Fala pessoal, tudo bom? Tudo na paz? Você que é vigilante, você que é porteiro, trabalha na área da segurança privada. Você sabe me dizer qual a diferença entre o roubo e o furto? Muitas pessoas já trabalham nessa área e poucos sabem o que de fato diferencia o roubo do furto. Vamos lá para essa informação. Segue a vinheta! Olá, tudo bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva aí, seja bem-vindo. Vamos lá, o que é roubo, o que é furto? Normalmente, o roubo é aquele que é tomado de você. Independente se essa pessoa esteja usando uma arma, seja branca, uma arma de fogo, ou te tome na marra, ou te bata, ou te agrida. Tomou algo de você, você presenciou, isso é roubo. Se pegou alguma coisa que te pertence e você não viu, isso é furto. Então, isso que diferencia o roubo do furto. Normalmente, você vai ver nos noticiários, começa a prestar atenção nesses programas policiais. Fulano foi roubado. Fulano foi furtado. Aí você vai ver, através da entrevista, a diferença de um do outro. Fica essa dica, então, da Vertical Treinamentos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, seja mais do que bem-vindo. Eu vou deixar aqui na descrição todos os nossos cursos online. Curso de Supervisor de Segurança, curso de Portaeiro, curso de Controlador de Acesso. O nosso curso também de Prevenção e Percas, Fiscal de Loja. Entre lá e faça parte também das nossas redes sociais, que é o nosso Instagram, Vertical Treinamentos. Qualquer dúvida, só me chamar aqui, através do WhatsApp. Nosso prefixo é o 629-9501-0160. Aguardo por você. Clica lá nos nossos cursos, para que você possa saber tudo aquilo através do nosso site. Um forte abraço e que Deus abençoe a sua vida. Não só hoje, mas sempre, sempre, sempre. Um abraço!